Uma agradável surpresa, é a primeira vez que venho aqui, não sabia bem o que é que havia de esperar e a pista está muito engraçada, um trajeto, um desenho muito giro, dei algumas voltas em carros diferentes e curvas técnicas, tenho ali duas curvas engraçadas e tenho também uma reta grande, faz com que se possa andar depressa com os carros, acho que está muito bem em termos de infraestrutura, está a ficar acabada toda, mas está aqui uma infraestrutura que fazia cá falta e está numa parte do país, está no meio, mais perto do Porto, mais perto de Lisboa, está aqui num sítio interessante, acho que é uma coisa que se espera que tenha um bom futuro. O carro é engraçado. Claro, gostámos imenso, penso que nós tentámos fazer um evento o mais informal possível para quem não foi possível estar presente na inauguração, estar hoje e poder andar de uma forma mais descontraída, divertir-se e usufruir daqui do circuito à talhada e dar uma vez mais a conhecer esta infraestrutura que nós entretanto criamos. Também ter uma zona de lazer em que iremos ter buggy para as pessoas poderem experimentar, andar em pista, andar fora de pista, no fundo é criar um parque de aventuras, chamemos-lhe assim que tem a parte de Motor Sport e a parte mais lúdica. Olha. E a experiência de andar ao lado com o Peter? Sim, nota-se que é um piloto com muitos anos de experiência, senti-me sempre seguro porque notava-se que ele nunca deixava o carro fugir, nem nada, era sempre muito consistente na condução e achei uma experiência muito produtiva. E eles acham que ele está a conduzir melhor agora ou ainda conduziu no pé azul do que era antigamente? É sim, eu não sei como é que era antigamente, mas agora está a conduzir muito bem. É sim, eu não sei. Os dois Renaults, é claro que o Clio é um carro que é muito entusiasmante porque tem um motor muito forte, tem um turbo que quando entra o carro dá mesmo um salto grande para a frente e é divertido guiar. É um carro com potência, na pressa, na reta, enche as medidas porque o facto é já um carro a sério, um bom motor, o pequenino não, é diferente, é ao contrário, o pequenino tem muito chassi e pouco motor, mas tem um chassi brilhante para o carro que é, de facto o Twink tem ali um, precisava mais, sei lá, 100 cavalos talvez, para ficar a coisa como deve ser, mas o chassi é muito, muito bom e o motor empurra o que pode, não é? São 170 cavalos, pronto, está tudo dito, são 170 cavalos, mas com um chassi muito bom. Sim, claro, satisfeito, todas as iniciativas que promovam o Car de Cross é sempre bem-vinda e a Energia Racing nasceu também com esse objetivo que é promover o Car de Cross, portanto, logicamente quando surgiu o convite e sendo aqui de um conselho vizinho nós viemos com todo o gosto. Um piloto é fantástico e de facto é uma delícia estar de fora e vê-lo conduzir, para mim foi gratificante vê-lo aqui a conduzir tão de perto, acho que é um piloto fora de sério, por aquilo que ele fez e por aquilo que ele tem feito na sua carreira, acho que é um dos pilotos de referência a nível nacional. E aí E aí E aí No caso do kart cross já se tinha uma ideia da outra vez que guiei, que são carros muito técnicos, que se tem que guiar muito com o acelerador porque direcção tem muito pouco, tem que ser sempre a tração a mandar no carro, o motor e o acelerador neste caso e a direcção não é assistida, é dura, portanto é uma direcção que requer alguma preparação física, embora aqui seja bem melhor do que em Seber de Boca porque no asfalto fica realmente muito duro e difícil, quer dizer, é preciso estar mesmo em boa forma física. Este evento é espetacular porque traz nomes do desporto motorizado, que normalmente as pessoas não estão habitadas muito a ver nestes locais do interior e onde espero que haja mais iniciativas destas. Penso que ele adorou o carro, acho que foi o comentário que ele teve, que nós ouvimos dele foi isso, que o carro era excelente. E aí O que é isso? O que é isso? O Buggy é de facto um carro muito eficiente aqui à volta deste circuito. Tração às quatro rodas faz logo uma diferença brutal e o facto de distribuição de peso estar bem feita e nós estarmos muito baixos, de gravidade em baixo, é um bom motor, tem um bom motor. Era o mais divertido deles todos, era o carro que dava a andar mais pressa e mais fácil de meter nas curvas e com muito interesse. Eu gostava de fazer uma época de rallycross com um carro bom. Acho que é muito divertido andar nestas pistas com um carro, daqueles carros que a gente viu em Montalegre. Acho que sim. É Renova, não quero alinhar um projeto deles para o Mundial de Rallycross ou para um europeu, pelo menos. Eu já lhes perguntei, mas eles ainda não me responderam. Vamos ter que esperar. Mas há esperança de isso acontecer para o próximo ano? Pelo menos se não for a nível europeu, a nível nacional, pelo menos. A esperança é a última a morrer. Desde que começaste a ver rallycross ficaste um amante desta modalidade, não é? Eu acho que sim. Quer dizer, eu acho que toda a gente que se deslocou a Montalegre gostou. E, de facto, é um espetáculo muito grande. Os pilotos são do melhor que há no mundo. Os carros também. Os carros são, de facto, brutais. Gostavas de repetir aqui há alguns tempos uma experiência igual a esta com outros carros? Amanhã. Amanhã. Gostava. Amanhã estás livre? É, estou. Muito obrigado e esperemos ver-te mais vezes numa pista de rallycross ou de autocross a conduzir outros carros. Muito obrigado. Até à próxima.